Olá, boa noite. Nós começamos a edição de hoje falando sobre a visita do vice-governador na região. Márcio França veio a Sorocaba ouvir as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. A reportagem é de Cássio Andrade e Rodrigo Santos. A parada da comitiva foi no Parque Tecnológico de Sorocaba. O vice-governador de São Paulo, Márcio França, foi recebido por secretários e outras autoridades. O encontro serviu para apresentar os planos para a região, como a chegada de duas novas universidades. Nós colocamos essa necessidade que Sorocaba precisa trabalhar capacitação das pessoas aqui para esse tipo de serviço. E a gente tem buscado qual tipo de qualificação nós podemos dar para a nossa população e que o mercado venha absorver de forma rápida. Parte de manutenção de aeronaves é uma área extremamente importante da nossa cidade que a gente quer desenvolver. Mas se de um lado a cidade quer voar mais alto, do outro ainda sofre com o desemprego. Recentemente, uma das maiores empresas de Sorocaba fechou as portas e deixou mais de 8 mil pessoas na rua. Para auxiliar na volta desses trabalhadores ao mercado, o Estado vai reforçar as vagas para as escolas e faculdades técnicas. Mas a ideia é ir um pouquinho além, não é só estimular aquela economia padrão, não. Estimular uma outra, a economia criativa, que é quando você transforma aquilo que você sabe fazer em dinheiro. Essa empresa aqui está fazendo mais ou menos isso. A ideia por aqui é transformar um celular num computador de verdade. Você nunca escreveu um contrato no celular, porque é muito ruim escrever no celular, a tela não é prática. Então a nossa ideia aqui é o quê? É você colocar o celular dentro de uma espécie de laptop e você poder usá-lo como um laptop finalmente. Desliga, vai embora com o celular no bolso e toda essa informação vai com você no bolso, não fica nada na cacaça. A economia criativa é o ramo da economia que mais cresce e que permite que a pessoa faça o seu trabalho a partir da sua própria formação. Não precisa trabalhar para alguém, ele vai trabalhar para ele mesmo, com a produção de games, gestão de redes sociais e outras áreas ligadas à criatividade humana. Outra novidade anunciada foi a construção de um novo corredor viário que vai ajudar a logística de quem produz aqui na região. Um esboço já de muito tempo que se fala na eventual descida da serra através de Sorocaba, né? Descer a serra por trás, pelo Vale do Ribeiro até Tapiraí. É um trecho curto e eventualmente ligando com a BS116 que puxa todo o sul do país. Quer dizer, quem viesse de Curitiba, por exemplo, podia subir a serra e cair aqui em Sorocaba. Não precisa ir até São Paulo para voltar para cá, né? E vice-versa, a produção de toda essa região poderia descer para cá, direto para o porto. Uma alternativa que está se estudando.